Como é que é meu people? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal de JohnDiesel. E se és novo no canal e estás a ver este vídeo pela primeira vez, subscreve, ativa as notificações para estares a par dos novos vídeos, deixa já um big like neste vídeo, partilha nas suas redes sociais. Para, para tudo que eu quero vos mostrar aqui uma coisa e quero pedir a vossa opinião. Maltinho, eu tenho aqui uma coisa, que é a segunda alteração que eu vou fazer aqui neste carro. Vocês vão já ficar aí com a primeira alteração e eu quero pedir a vossa ajuda para me decidir. Ora bem, eu tenho aqui este autocolante que eu queria colocar no carro, porque é aqui a segunda alteração que vamos fazer e a minha mulher escolheu este. E eu estou indeciso entre qual dos dois é que vou colar aqui no vidro do carro, na parte de trás da mala. Por isso, eu conto convosco para vocês me deixarem aí a vossa opinião nos comentários aqui em baixo no vídeo. Qual autocolante é que eu colo? Este aqui dos lacinhos ou este aqui com o capacete? Se vocês podem ver aqui mais de perto. Este aqui eu acho que ele é um bocadinho fluorescente. Eu acho que não é fluorescente, é tipo, é refletor. E pronto, este aqui é o segundo autocolante que foi então escolhido pela minha mulher, não sei se vocês conseguem ver. Tem aqui um lacinho vermelho, todo catita. Este aqui, eu gosto mais deste. A minha mulher gosta mais deste, diz que este fica mais fofinho. Eu acho que os dois são engraçados, por isso, pá, não me apetecia colar um de cada lado do vidro. Um vai ficar para o meu carro, outro vai ficar para o carro dela. Deixem-me aí a vossa opinião nos comentários e vamos já passar aí para a primeira alteração que nós fizemos aqui no carro. Então, maltinha, para quem ainda não viu o último vídeo, não é o último vídeo no canal, é o último vídeo deste carro aqui. Este já é a nova viatura. E para quem ainda não viu este vídeo, passem lá, deve ter aqui um carro a passar. Acho que é aqui em cima deste lado. Ou é deste? Não, é deste lado. É deste lado que está aqui o carro. Eu vou para o contrário. Está a passar aqui em cima um carro. Foi um vídeo em que eu fiz quatro perguntas. Eu fico à espera das vossas respostas. Passem lá neste vídeo e deixem as vossas respostas lá nos comentários. Para depois vocês perceberem o porquê de eu estar a dizer isto agora. Mas estás curioso, passa lá mesmo e vê. Então, a primeira alteração que eu fiz aqui neste carro, como vocês podem já estar a ver aí nessas imagens que estão aí a passar. E esta foi, aliás, esta foi uma das razões pela qual eu comprei este carro. Aqui está esta primeira modificação espetacular que vocês não estavam à espera. Baltinha, não se vão já embora que isto não é clickbait. Esta foi mesmo a primeira alteração. Vou dizer que vocês estavam aí à espera de aço e de alterações estéticas. Aliás, vocês já devem estar aí mortinhos para quem já viu o último vídeo. Devem estar mortinhos por saber qual é que é este carro. Para quem ainda não sabe, não é? Mas pronto, esta aqui foi a primeira alteração. Eu também queria-vos dizer que acabei por fazer já a limpeza dos bancos. Supostamente, quando eu comprei o carro, os bancos, os estofes iam ser limpos. Estavam todos sujos e continuam a estar todos sujos. Fizeram aqui uma lavagem no carro e eu não fiquei nada satisfeito com a lavagem que foi feita. Aliás, eu comprei o carro. A lavagem devia ter sido feita. O carro já devia vir todo limpinho. Vinha aspirado, mas nem sequer aspiraram por baixo do tampo da mala. Também vou tentar passar aí algumas fotos para vocês verem. Mas pessoalmente, se vendesse um carro assim, era uma vergonha. Eu vendi o meu Cupra e estava muito mais limpo do que estava este carro quando me foi entregue. E aliás, isto foi me entregue num stand e chaparia. Por isso, eu acho que havia coisas que podiam ter sido feitas de uma melhor maneira. Quando estamos a fazer, especialmente quando estamos a fazer uma prestação de serviço, temos um negócio, temos que vender um bom serviço. Não adianta agora estar a dizer que vou para o Google meter maus comentários. O que vai acontecer, eu vou lá meter um mau comentário. Pode ajudar também outras pessoas nas próximas eventuais compras. Quando vocês estiverem indecisos, vão ao Google e clicam no endereço do negócio. E depois normalmente têm lá os comentários. E eu vou deixar o meu mau comentário. Porque fui mal servido e não estou contente. Mas antes disso, falei com a pessoa em questão, com quem eu fiz o negócio. E expliquei-lhe que estava insatisfeito com o que tinha sido feito. Não foi isto que tínhamos combinado. Ao que ele me explicou que não tinha máquina para limpar os estofos. Então o carro seria entregue assim, enquanto ele esperava pela máquina, que demoraria cerca de 10 dias. Entretanto, a pessoa esqueceu-se. Já passou mais de um mês que eu tenho o carro. Não recebi nenhuma chamada para lá e limpar o carro. Foi eu que tomei a iniciativa. Podia ter esquecido. É normal. Acontece. A mim também não acontece esquecer as coisas. Mas eu liguei para a minha iniciativa. Tive que sair eu a ligar para lá. Olha, mas este caramelo agora para-me em cima do passeio. A sério, pá. A sério. Antes de uma curva. Estou fulido para a minha vida. Logo manhã, cedo, a ver esta merda. É que um bocadabulo. E então, maldinha, podia ter acontecido, não é? Eu liguei. Ah, e tal, mas eu não tenho a máquina. Não recebi a máquina ainda. Isto já passado mais de 30 dias, não é? Mas vais a uma oficina de um amigo meu, de uma parceria. Vais lá a limpar o carro e dizes que a fatura terá de ser enviada em meu nome. Eu fui lá a limpar o carro a primeira vez, mas os bancos, como vocês podem ver aí pelas imagens, continuam sujos. Eu acho que tirou, se calhar, uma sujidade, aquela primeira sujidade que tem no assento, não é? Mas aquela sujidade que deve, eu acho que isto deve ter sido de umidades, não é? As pessoas, se calhar, irem para a piscina com os putos e assim. Vêm para aqui todos molhados e os bancos ficam assim. Eu acho que isto deve ter de levar pelo menos uma segunda passagem ou então outro tipo de produto, mas ainda vou para lá ligar novamente, porque se tem um serviço que é a limpeza de interiores, eu acho que à partida isto deveria ficar com outro aspecto, não é? E antes de ficar aqui já todo nervoso, vou ligar para lá. Quer dizer, eu já tentei ligar para lá na sexta-feira da semana passada, mas já era hora de fecho, prontinhos para o fim de semana, nem ninguém atende o telefone, não é? Mas eu vou tentar ligar e ver como é que se consegue resolver isto, senão vou ter mesmo que fazer outro tipo de limpeza ou falar com algum detailer se haverá a possibilidade de fazer algo decente segundo as marchas que estão aqui, não é? O carro também tinha umas marchazinhas no teto, parecia que tinha lá nada aqui a fazer uma taça do porco cá dentro, mas eu acho que devia ter sido tipo algum leite esculatado ou assim e essas marchinhas acabaram por sair. Ainda tem algumas marchas no forro do teto, que eu vejo também quando ligar para lá se eles ao fazerem a segunda limpeza, se realmente me fizerem, que eu acho que é o mínimo. Vou também pedir para limpar o resto das manchas que tem no teto, porque quando estamos a comprar um carro, pá, supostamente queremos as coisas decentes, não é? E foi isso que foi negociado. Maltinha, eu hoje não me quero alongar muito. Vejam o vídeo que passou aí, voltem este vídeo ao início, vejam lá o vídeo que eu falei no início, tem lá o carro e deixem os comentários já aqui neste vídeo sobre qual é o autocolante que tu metias neste carro. Com certeza eu vou guardar o outro autocolante para o carro da minha mulher, se não, olha, faça um giveaway e depois vê-se, porque ainda tenho aí uns projetos também para o carro da minha mulher, fazerei umas pranks, queres ver, fica atento ao canal, ativa as notificações e inscreve-se, ainda não és inscrito. Mas, outro vídeo, tens de lá passar para perceber o que é, deixas lá nos comentários, que é para depois eu poder fazer então finalmente aqui a apresentação deste carro que tu tanto queres ver, não é? Ok, maldinha? E não te esqueças de comentar aqui em baixo qual é que era o autocolante que tu escolhias para pôr neste carro, entre os dois que eu acabei de mostrar agora. O vídeo de hoje é este, curtinho, com um bocadinho de treta como eu costumo, mas se tu gostas do canal de João Diesel, ficas a assistir os vídeos até ao fim e deixas aí o hashtag nos comentários, eu fiquei até ao fim. Ok, malta? Um abraço para vocês todos, um bom dia, uma boa semana e até breve. Fui! 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 Tchau, tchau.